Salve, salve, rapaziada! Pra você que não sabe, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Mu Colecionador e a SEGA acaba de anunciar o Mega Drive 2 Mini, que vai rodar jogos de SEGA CD. Confere esse trailerzinho e depois dele ainda vou falar algumas curiosidades, falar sobre o seu preço e tudo mais. Então, confere aí! Shining Force CD Sonic the Hedgehog CD Yume Mi Acata no物語 Popple Mail Virtual Racing Boa Nanta Brothers Shining and the Darkness Thunder Force 4 Magical Tarruroote Magical Tarruroote Show de bola, rapaziada! Vocês curtiram esses jogos aí, essa playlist? Sobre o preço, ele vai estar custando aproximadamente R$400,00 aqui o console e o controle sai por R$100,00, né? Então, é um preço bem legal, né? Um preço praticado no Japão. Aqui no Brasil vai estar em torno de uns R$2.000,00, R$1.700,00, porque a loucura dos caras é foda, né? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, tá? Sobre a lista de jogos, o único jogo aí que eu não gostei muito foi o Bonanza Bros. Mas eu acredito que ele tem um valor sentimental muito importante para a cultura do Japão. Lembrando que aqui no Brasil, a Tectoy popularizou o Mega Drive, né? E a SEGA do Japão lançou esse novo Mega Drive Mini com uma pegada voltada para o público japonês. Tanto é que eles fizeram isso no estilo SEGA, né? Com muita bagunça, muita zoeira, com uma lutinha de MMA, né? Com o Mega Drive e o SEGA CD aparecendo. Foi simplesmente uma jogada épica, tá? Agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o preço ficou legal? Dia 24 vai ter uma outra apresentação, uma outra live da SEGA que vai falar mais um pouco sobre esses jogos que foram lançados aí dentro desse Mega Drive. Eu acredito que não são só apenas 11. Eu acredito que tem mais e a SEGA vai fazer um suspense. A data de lançamento é dia 27 de outubro, né? Dois dias antes do aniversário oficial do Mega Drive, que é 29 de outubro de 1988. Bom, então põe no comentário, eu quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, um forte abraço e que Deus dê saúde a todos!